Olá, seja muito bem-vindo, eu sou Rafael Porfírio e o STJ Notícias está no ar. Casal homoafetivo que encontrou o recém-nascido em caixa de papelão consegue a guarda da criança até que o processo de adoção seja concluído. Na reportagem especial vamos falar sobre falência de empresas. Você vai saber como pedir a recuperação judicial e por que alguns empresários se utilizam da prática da desconsideração da personalidade jurídica. E ainda, pescador não consegue indenização por falta de peixes no Rio São Francisco. O STJ Notícias começa agora, conectado a você. O STJ Notícias começa com o caso de um recém-nascido que foi encontrado por um casal homoafetivo na porta de casa em uma caixa de papelão. Eles entraram com o pedido de adoção e os ministros da terceira turma chegaram ao entendimento que até que o processo seja finalizado, o casal deverá permanecer com a guarda do bebê. Em decisão unânime, os ministros garantiram a um casal no Ceará que convive em união estável há 12 anos o direito de permanecer com a guarda de uma criança de 10 meses até que o processo regular de adoção seja finalizado. De acordo com o processo, os companheiros encontraram o recém-nascido de apenas 17 dias em uma caixa de papelão em frente à casa da mãe de um deles. O casal então procurou a polícia civil para comunicar o ocorrido e contratou um detetive particular para localizar a mãe biológica da criança. A mulher afirmou que teria escolhido o casal por não ter condições financeiras de criar o bebê. Por conta disso, eles entraram com o pedido formal de adoção. Mas o pedido foi negado pela Justiça do Ceará, que determinou a apreensão da criança para que fosse encaminhada a um abrigo. O caso veio parar no STJ, onde os ministros discordaram do argumento do Tribunal de Justiça do Ceará, que concluiu ainda não existir laços de afetividade entre o casal e a criança e que, por isso, a criança deveria ir para o abrigo. O ministro Vilas Boas Cueva, relator do caso, afirmou que, de acordo com os autos, o recém-nascido foi recebido em ambiente familiar, amoroso e acolhedor, onde se solidificaram os laços afetivos e que, a encaminhar o bebê para um abrigo, em vez de deixar com o casal, poderia causar danos físicos e psicológicos na criança. A lei é muito clara. O que deve prevalecer é sempre o melhor interesse da criança, ainda que isso seja em detrimento de um guardião ou dos próprios genitores. O relator do caso, o ministro Vilas Boas Cueva, destacou ainda que relatórios da equipe de adoção do Juizado da Infância e Juventude apontam que o casal mantém lar estruturado e tem o desejo de receber a criança de forma definitiva. Sendo assim, a família deve permanecer com a guarda do bebê até que se finalize o processo de adoção. Olha só essa decisão. Um homem entrou na justiça pedindo para converter o processo de separação em divórcio. O entendimento do STJ foi de que o fim do pré-requisito da separação não afasta a existência do instrumento legal. Mas você sabe qual é a diferença entre separação e divórcio? Quando um casamento chega ao fim, é preciso tratar dos trâmites legais para oficializar a decisão do casal. Hoje, isso pode ser feito de forma judicial ou extrajudicial em um cartório. O processo ficou mais fácil desde 2010, quando uma emenda constitucional tirou a obrigatoriedade da exigência da separação como pré-requisito para o divórcio. A separação, ela rompe o vínculo conjugal e a questão patrimonial. Mas ela não põe fim ao casamento. O que põe fim ao casamento é o divórcio. O divórcio rompe todo e qualquer vínculo. Hoje em dia, ainda existem milhares de processos de separação em curso no país. A conversão direta para o divórcio tem sido realizada por alguns juízes, mas existem algumas regras. Em São Paulo, um pedido de conversão foi negado a um casal que já estava com processo de separação em andamento. Diante da decisão do Tribunal de Justiça, o marido recorreu ao STJ, onde alegou que o Instituto da Separação Judicial havia sido extinto e, portanto, queria conversão em divórcio. Mas a mulher não concordava com o pedido. Na terceira turma, o pedido foi negado mais uma vez. Os ministros entenderam que o fato de uma das partes se opor expressamente impede a conversão. O relator da ação, ministro Vilas Boas Cueva, rejeitou os argumentos do ex-marido e lembrou que a emenda constitucional exclui os requisitos temporais para facilitar o divórcio, mas não revogou o Instituto da Separação. Para o ministro, o sistema brasileiro se adaptou ao sistema dualista opcional, não condicionando o divórcio à prévia separação. Com essa decisão do STJ, fica pacificado o entendimento que o Instituto da Separação continua existindo. Então, cabe as partes decidirem entrar ou a separação ou o divórcio. Agora, mudando de assunto, vamos falar sobre o caso de um pescador que entrou com recurso no STJ pedindo indenização por falta de peixes no Rio São Francisco. Os ministros da segunda turma negaram o pedido. A ação foi movida contra a Companhia Hidrelétrica do São Francisco. De acordo com o pescador, a intervenção estatal na vazão do rio diminuiu a pesca na região, o que impediu a atividade econômica no setor desde 2013. Em primeira instância, foram apresentadas como provas ao Tribunal de Justiça de Sergipe laudos do IBAMA que comprovaram a redução do número de peixes na região. Mas o relatório não apontou que a culpa seria da hidrelétrica. De acordo com o IBAMA, um dos motivos que causou o problema foi a redução na vazão de um dos afluentes, que ocorreu com autorização do Ministério do Meio Ambiente. Segundo a denúncia do pescador, a vazão do Rio São Francisco foi reduzida de 1.300 para 700 metros cúbicos por segundo. Ele tentou responsabilizar, além da hidrelétrica, outros órgãos governamentais. Mas a intenção foi negada pelo Tribunal de Justiça Sergipano. Os ministros da segunda turma do STJ mantiveram a decisão da primeira instância. Para o relator do caso, o ministro Herman Benjamin, não ficou demonstrado no processo o nexo de causalidade entre as intervenções da hidrelétrica e a falta de peixes no rio. O nexo de causalidade é justamente essa relação entre algo que você imputa a alguém, uma pessoa, uma empresa, uma consequência, um resultado que você está, de repente, dentro do processo, tentando uma reparação ou uma alteração daquilo. E você quer demonstrar justamente que há uma relação entre aquela situação, aquele resultado e a ação voluntária, negligente ou imprudente do agente no caso. O ministro relator destacou ainda que não é possível rever a decisão do Tribunal de Justiça de Sergipe por causa da súmula 7 do STJ, que não admite revisão de provas. O ministro Herman Benjamin ressaltou também que o Tribunal de Origem analisou todos os pontos apresentados nas provas encaminhadas pelo pescador e, por isso, não há nenhuma omissão quanto ao processo para ser reparada. Não tem como você entrar novamente com a ação sobre as mesmas partes e o mesmo assunto. Você teria que entrar realmente contra o outro órgão, ou pessoa física ou jurídica, que realmente seja responsabilizado por algum documento, alguma prova que leve a essa conclusão. Olá! No momento do consumidor desta semana que você confere nos intervalos da Rádio Justiça, a gente fala sobre o papel do Ministério Público na proteção dos direitos dos consumidores. No STJ Entrevista, o especialista tira dúvidas sobre direito dos animais. E no programa STJ Cidadão, o tema será reconhecimento de paternidade. Saiba seus direitos e muito mais acompanhando a programação da Rádio Justiça e também a nossa página na internet, soundcloud.com.br. O STJ Notícias faz agora um breve intervalo e, na volta, vamos falar sobre o processo de falência de empresas. Não saia daí, eu volto já. O mundo moderno gira em torno da velocidade da informação que precisa ser segura e confiável. Para atender estas exigências, o Superior Tribunal de Justiça elabora e disponibiliza duas publicações diferentes com o objetivo de divulgar a jurisprudência do tribunal. O Informativo de Jurisprudência e o Jurisprudência em Teses. Para acessar o informativo, basta entrar no site oficial www.stj.jus.br, clicar em Jurisprudência e, em seguida, em Informativo de Jurisprudência. Aqui, você acessa as informações mais recentes sobre súmulas, recursos repetitivos e outros julgados selecionados. E pode consultar por edição, por data, com arquivos organizados em ordem cronológica e reunidos de acordo com o ano de publicação. Ou separados de forma temática, por ramos do direito. Também é possível fazer pesquisa livre por assunto. Outra publicação quinzenal do STJ é o Jurisprudência em Teses, um caderno temático elaborado a partir da análise de toda a base de acórdons e decisões monocráticas do tribunal, onde você encontra os entendimentos existentes no STJ sobre temas específicos selecionados de acordo com a relevância jurídica. Você pode consultar as teses por edição e separado por ramos do direito, ou fazer uma pesquisa livre por assunto. Fácil, rápido e eficiente. É a busca pela excelência no atendimento a você, cidadão brasileiro. Superior Tribunal de Justiça. O Tribunal da Cidadania. Estamos de volta com o STJ Notícias. A crise econômica no país e a má administração podem acabar levando uma empresa a uma situação de endividamento que inviabiliza a continuidade das atividades. Com isso, alguns empresários entram na justiça pedindo a recuperação judicial para evitar a falência. Já outros empresários repassam os bens próprios para o nome dos sócios, só para não quitar as dívidas da empresa com os credores. Mas será que essa forma de fugir da dívida é legal? Para falar sobre falência e a desconsideração da personalidade jurídica, eu recebo aqui no estúdio o advogado Leonardo Gomes de Aquino. Leonardo, seja muito bem-vindo ao STJ Notícias. Obrigado pela oportunidade de participar do programa. Olha, antes da gente começar o nosso bate-papo, responder as perguntas dos internautas e telespectadores, eu convido você e a você também aí do outro lado da tela a acompanhar uma reportagem que explica melhor sobre esse assunto. Vamos ver? Nos últimos anos, muitos negócios não sobreviveram à crise e fecharam. Mas dados do Serasa Experian, de falências e recuperações de empresas, mostram que a situação começou a mudar em 2017. Nos primeiros seis meses do ano, foram 986 pedidos de falência, quase 7% a menos do que no mesmo período do ano passado. Os pedidos de recuperação judicial também tiveram queda de quase 26%. A redução da inflação e dos juros, a estabilização do dólar e o crescimento, ainda que lento, da economia, contribuíram para a redução. A recuperação judicial é uma tentativa para evitar a falência, quando empresas endividadas conseguem, por intermédio da justiça, entrar em acordo com credores para renegociar o pagamento dos débitos. Com isso, a empresa mantém a sua produção, o emprego dos trabalhadores e os interesses dos credores que querem ser pagos. André Luizio não precisou decretar na justiça a falência da empresa de materiais de construção e nem pedir recuperação judicial. Em 2015, depois de um crescimento de 10%, o faturamento estagnou. Fiquei 3, 4 meses no negativo, bancando, todo mês botando dinheiro dentro da empresa e chega uma hora que você tem que começar a rever todo o seu plano de negócio. Porque se você continuar, você se afunda junto. Para evitar isso, André fez uma análise financeira durante seis meses e planejou o fechamento da loja. Os financiamentos que eu ia fazer, eu já não fiz mais. Todos aqueles que eu tinha que liquidar, eu liquidei. Já não pegava mais dinheiro emprestado no banco para pagar determinadas coisas. Então, assim, eu já comecei a racionalizar todos os meus pontos. E um dos principais foi banco, fornecedores e a parte de pessoal. O problema é que muitas pessoas, ao decretarem a falência de empresas, deixam de cumprir com as obrigações e pagamentos com credores. Aí é preciso a interferência da justiça. Quando o juiz determina que os bens dos sócios ou dos administradores de uma determinada empresa são responsáveis pelas dívidas da pessoa jurídica, o direito civil chama de desconsideração da personalidade jurídica. Vamos imaginar, cinco pessoas em uma sociedade abrem uma empresa. Quando eles fazem isso, criam uma personalidade jurídica própria distinta dos sócios. Aí, por conta da má administração dos sócios, a empresa entra em crise e o dinheiro desaparece, restando apenas as dívidas que os sócios contraíram em nome dessa sociedade. Lançando mão da teoria da desconsideração da personalidade jurídica, o juiz afasta a autonomia patrimonial da empresa para pagamento da dívida e determina a busca direta do patrimônio dos sócios, o suficiente para quitar a dívida da empresa. Segundo este advogado, essa desconsideração da personalidade jurídica também pode ser inversa. Ela inversa quando, na realidade, a responsabilidade é do sócio, porém ele se oculta atrás de uma pessoa jurídica para poder lesar terceiros. Com base nesse princípio, a terceira turma do STJ modificou uma decisão do Tribunal de Justiça de São Paulo que não atendeu a um pedido de um advogado que solicitou na justiça a desconsideração inversa da personalidade jurídica de empresas das quais o ex-jogador Marcelinho Carioca seria sócio. O caso envolve a cobrança de honorários advocatícios e foi parar na justiça depois que o advogado não localizou bens em nome de Marcelinho Carioca para o pagamento da dívida. A relatora ministra Nancy Andriga entendeu que é possível extrair do acórdão do Tribunal de Justiça de São Paulo que o advogado apresentou indícios de que Marcelinho Carioca seria sócio oculto das sociedades executadas. Segundo a ministra, foi anexado aos autos um termo de ajustamento de conduta com o Ministério Público Estadual, no qual o ex-jogador se identificou como proprietário das sociedades e também uma declaração na qual um dos sócios das empresas afirma que teria emprestado o nome a Marcelinho Carioca para a abertura de firma. Dessa forma, para a ministra, os indícios são suficientes para a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, pois indicam a possibilidade de o jogador ter repassado, na condição de sócio oculto, bens próprios para as sociedades, com intuito de escondê-los de credores. Por unanimidade, o STJ determinou o retorno dos autos ao Tribunal de Justiça Paulista para que seja acolhida a inicial do incidente de desconsideração inversa da personalidade jurídica. Pois é, Leonardo. Aí eu começo perguntando, é ilegal essa prática de ocultar bens? Muitos empresários fazem isso para evitar o pagamento das dívidas com credores? As fraudes patrimoniais, de toda forma, elas são ilegais. E um dos mecanismos que nós temos pela legislação é a própria desconsideração. No caso da inversa, a dívida é de um sócio e ele transfere os seus bens para a pessoa jurídica a fim de não arcar com aquelas dívidas que é em nome pessoal. Então, o artigo 50 do Código Civil permite a aplicação da desconsideração e o novo CPC trata a desconsideração, o procedimento, e admite a desconsideração à inversa, que é tirar dos sócios a personalidade do sócio e atingir, cobrar da sociedade a dívida desse sócio. Entendimento já consolidado aqui no STJ. Consolidado. Agora nós vimos aí na reportagem o caso do André, o dono da loja de materiais de construção, que ele programou aí o fechamento da loja. Muitos empresários não conseguem fazer isso e pedem na justiça a recuperação judicial, que já é lei, né? Sim, a lei 11.101 de 2005, que já estamos aí com 12 anos dela de vigência, ela trata da recuperação judicial em três pontos diferentes. Ela tem a recuperação judicial para as empresas de uma forma comum, temos a especial, que é específica para os microempreendedores, empresas de pequeno porte e microempresas, e a recuperação extrajudicial, são três modalidades. Na grande maioria, eles pedem a recuperação judicial comum, que é a mais próxima e adequada. Selecionamos algumas perguntas dos internautas sobre o assunto, vamos ver a primeira? A primeira é da Diva Nete Souza, ela mandou pelo Facebook. A possibilidade do sócio que tenha sido retirado da sociedade vir a ser responsabilizado em caso de falência? Essa possibilidade, ela existe, porque o artigo 82 da lei 11.101, autoriza, por meio de ação judicial proposta especificamente para esse fim, atribuir responsabilidade aos sócios e aos respectivos administradores de uma empresa em recuperação, em específico em falência, né? Porque quando você tem a recuperação, a tendência é recuperar e os credores não ficarem prejudicados. Se isso efetivamente virar uma falência, o artigo 82 nos permite ir atrás dos sócios e administradores, utilizando inclusive o incidente da desconsideração. É isso, temos mais perguntas. Vamos ver a próxima? Luiz Lopes, lá de Pernambuco, mandou pelo WhatsApp, Quais os princípios que regem a falência e a recuperação de empresas, consoante a lei 11.101 de 2005? Nós falamos aqui no início, né? É, temos diversos princípios. Nós temos o princípio da preservação da empresa, que busca a viabilidade da mesma, proteção dos empregados, dos trabalhadores, proteção dos credores, com o intuito de agilizar e fomentar a reconstrução dessas empresas. Além deles, nós temos a universalidade da pessoa, do juiz, que ele é o uno e o indivisível para julgar todas as ações e credores que envolvam o processo de falência e alguns do processo de recuperação, além do princípio da publicidade e da celeridade. Temos mais perguntas sobre recuperação. Vamos ver, é do Ailton Souza. Lá de Salvador, qual o critério utilizado pelo juiz decidir entre a recuperação judicial ou a sua conversão em falência? A recuperação judicial, ela é proposta pelo devedor, que preenche os requisitos da lei. E a convolação, na verdade, é um padrão de descumprimento das obrigações que este sujeito, que entrou em recuperação, ele postulou em juízo. Se ele descumprir as obrigações impostas pelo juiz, o juiz não terá outra alternativa que não convolar. Ou seja, convolar é transformar a recuperação em falência. Seja por decisão da Assembleia de dizer, não queremos esse projeto de plano de recuperação, seja porque ele descumpriu as obrigações que estavam previamente acordadas e aprovadas no plano de recuperação, ou então, no sentido de ele efetivamente não apresentar o plano. O juiz deu um prazo para ele apresentar o plano, ele não apresentou. Nessas situações, o juiz não tem outra saída a não convolar a recuperação em falência, ou seja, transformou em falência. Tem tempo para uma última pergunta, e foi até uma que eu selecionei por conta de uma dúvida pessoal. É do Cleverson Henrique, aqui de Brasília. Como se inicia o processo de falência? O que é preciso fazer? Ótimo. O processo de falência, ele pode ser instaurado, iniciado pelo credor, pode ser pelo próprio devedor, ou então, os herdeiros, cônjuges do empresário individual, ou de um sócio que não esteja adequadamente nessa situação. Ou seja, eles podem pedir, mas não basta querer, ele precisa comprovar os requisitos legais, que é uma impontualidade injustificada, uma execução frustrada, ou a prática de atos falamentares. Esses atos e esses comportamentos estão na Lei 11.101, artigo 94, e os sujeitos que podem pedir estão no artigo 96 da Lei 11.101. É burocrático esse pedido? A questão do pedido não é burocrática. Eu preciso necessariamente constituir um advogado e anexar todos os documentos que a lei determina. O trâmite processual é que é um pouco burocrático, porque uma vez pedido, o juiz vai chamar a parte para contestar, se ele entender que o pedido é viável, ele decreta a falência. Aí o embrólio começa, porque ele vai ter que chamar todos os credores, todos os credores que têm um interesse diferente para discutir, e todo mundo pode dar pitaco naquilo que o sujeito está querendo para receber como seus créditos. É um procedimento, eu vou dizer assim, complexo. Mas é o que ajuda muitas empresas a saírem do vermelho, né? Na verdade... E evitar falência. A recuperação é até um procedimento burocrático, no sentido de você convergir os interesses, fazer aquela famosa teoria dos jogos. Já a falência é a morte da empresa, né? Uma vez decretada a morte da empresa por meio de falência, não tem outra saída, é fechar mesmo. A recuperação, não. Eu costumo dizer em sala de aula, quando eu estou lecionando, que a recuperação é a UTI. A falência é a morte mesmo da empresa, não tem outro jeito. É isso. Muito obrigado por diferenciar aí falência da recuperação judicial e explicar um pouco para a gente sobre a desconsideração da personalidade jurídica e inversa também. Muito obrigado, viu? O prazer é todo meu. Estou sempre à disposição do STJ, da TV do STJ, para discorrer sobre o direito empresarial. É isso. Obrigado. E olha, nós vamos para um rápido intervalo e na volta vamos falar sobre fraude de venda de veículos. Certo? Daí eu volto já. Informação precisa, segura, confiável e direto da fonte. Na página da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, você encontra tudo isso e muito mais. Para acessar, basta entrar no site oficial www.stj.jus.br e clicar em Jurisprudência. No link Legislação Aplicada, você encontra o entendimento do STJ sobre a aplicação de determinado dispositivo legal. Isso mesmo, aqui estão os dispositivos legais estudados e anotados com a jurisprudência mais recente do tribunal. Já no índice remissivo dos recursos repetitivos, estão todos os acórdãos dos recursos submetidos ao rito dos repetitivos que já tenham sido publicados. Organizados por ramos do direito, você também pode consultar em Pesquisa Livre. A página da jurisprudência ainda oferece as súmulas anotadas do STJ com trechos transcritos de julgados do tribunal. Você pode pesquisar por temas, pela ordem crescente ou decrescente dos números das súmulas ou por Pesquisa Livre. Fácil, rápido e eficiente. É a busca pela excelência no atendimento a você, cidadão brasileiro. Superior Tribunal de Justiça. O Tribunal da Cidadania. Estamos de volta com o STJ Notícias. O Superior Tribunal de Justiça rejeitou o recurso em que a Hyundai pretendia excluir a responsabilidade por fraude ocorrida na venda de um veículo dentro da própria loja da empresa. O empresário negociou a compra de um veículo novo com um representante da marca Hyundai, mas descobriu que foi vítima de um golpe, já que o carro vendido por 128 mil reais não foi entregue no prazo combinado. Mesmo após registrar boletim de ocorrência, o comprador não recebeu o veículo nem o dinheiro de volta. O estelionatário contou com a ajuda de funcionários da Hyundai que emitiram nota fiscal em nome da loja. Por isso, não havia motivos para que o cliente desconfiasse que o negócio era fraude. O comprador entrou na Justiça pedindo de volta o dinheiro do carro e oito mil reais de indenização por danos morais. Em primeira e segunda instâncias, o pedido foi aceito. A empresa recorreu ao STJ alegando que a culpa era exclusiva do comprador porque ele deu um cheque em nome de um particular e não da concessionária. Mas a relatora, a ministra Nancy Andrig, rejeitou o recurso por entender que a fraude ficou comprovada por causa da emissão de nota fiscal e a empresa poderia ter evitado o dano ao cliente. Qualquer um que esteja na posição de fornecedor de produto ou de serviço, no caso de produto, ele responde não só pelas ações que comete, através de si próprio, dos seus prepostos, mas também pelas omissões. E nesse caso, a omissão foi no sentido de não impedir que houvesse essa fraude contra o consumidor. Ainda segundo a relatora, quando qualquer empresa se apresenta como fornecedora de determinado bem ou serviço, ou mesmo que ela, por ação ou omissão, causar danos ao consumidor, será responsabilizada. Quando o consumidor foi procurar o veículo, no caso o produto, ela foi em determinada concessionária. E a aparência do serviço prestado foi de como se ela fosse prestada pela concessionária, e não por um estelionatário, enfim. E por isso a empresa assume essa responsabilidade. Superior Tribunal de Justiça concede prisão domiciliar para Rafael Braga. O catador de material reciclável foi condenado em janeiro deste ano a 11 anos e 3 meses de prisão por porte de drogas. A decisão de manter Rafael Braga em prisão domiciliar foi do ministro Rogério Schietti, após confirmação de que o acusado está muito debilitado, em razão de tuberculose adquirida dentro da cadeia. Rafael Braga já havia sido condenado a 5 anos de prisão após ser detido com uma garrafa de desinfetante durante as manifestações públicas de 2013. Na época, ele foi acusado de porte de artefato explosivo. O Instituto de Defensores de Direitos Humanos assumiu o caso e em 2015, Rafael teve direito a cumprir a pena em regime aberto. Em janeiro deste ano, Rafael foi condenado novamente a 11 anos de prisão por portar 0,6 grama de maconha e 9,3 gramas de cocaína. A defesa do acusado entrou com recurso no STJ após o pedido de prisão domiciliar ser negado pela Justiça do Rio de Janeiro. O ministro Rogério Schietti concedeu a liminar e destacou que, enquanto o réu estiver com a saúde fragilizada por conta da tuberculose, ele deve cumprir a pena fora da prisão. O ministro afirmou que, além da gravidade da doença e sua rápida proliferação dentro das prisões, também levou em consideração a superlotação, a falta de assistência médica e as condições precárias de limpeza na cadeia. O mérito do habeas corpus ainda vai ser julgado. O ministro Luiz Felipe Salomão autorizou a abertura de inquérito para investigar a relação do governador do Rio de Janeiro, Luiz Fernando Pesão, com a construtora Odebrecht. A instauração do inquérito no STJ foi requerida pelo Ministério Público Federal após os depoimentos dos executivos da construtora no acordo de delação premiada homologado pelo STF. O MP afirma que Pesão teria recebido, indevidamente, valores para utilizar na campanha eleitoral de 2014, o que configuraria crime de corrupção passiva. E o Superior Tribunal de Justiça iniciou o julgamento sobre a devolução das perdas do Plano Verão. A Corte analisa a legitimidade ativa e passiva da devolução da diferença entre a correção da poupança e o índice oficial de inflação. Em seu voto, o relator da ação, ministro Raul Araújo, reconheceu a possibilidade dos poupadores que comprovarem perdas com o Plano Verão, receberem a diferença. A sessão foi interrompida depois do pedido de vista do ministro Vilas Boas Cueva. Ainda não há data para o julgamento ser retomado. O STJ Notícias termina aqui, mas na semana que vem, novas decisões dos ministros do Tribunal da Cidadania. Você participou do programa? Enviando sugestões de temas ou perguntas por meio da página do STJ no Facebook, pelo Twitter ou por uma mensagem no WhatsApp. E ainda acompanhe o que acontece no Tribunal pelas redes sociais e pela página na internet. Muito obrigado pela participação e eu te espero semana que vem. Tchau!